Aí um dia eu tava em casa e comecei a pensar Será que eu fechei a loja? Acho que eu fechei Ah, mas é melhor eu ir lá conferir Aí umas 10 horas da noite eu saí da minha casa e fui até a loja Pra conferir se ela tava fechada, né? Quando eu dobrei a esquina Vi dois meninos assim, mais ou menos De uns dois anos de idade Andando na rua, um atrás do outro Cada um com aquelas camisetas de capuz Fazendo assim com a mãozinha Como se fosse uma arma Andando bem devagarzinho, encostado na parede Que porra esses moleque tão inventando Mão pra cima todos dois Meu irmão, os cabinha levantaram as mãos assim Com a cara de nervoso, não tem? Aí um foi e deu uma tapa na cabeça do outro Eu não disse a toque não ia dar certo E o outro começou a chorar também Mas não ia fazer nada não Mano, eu quero o que esses moleque ia fazer, velho Vamos embora, vamos, 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 vamos pra casa E não invento mais risco não Tá bom, tá bom Eu tô com a cara de medo Eu tô com a cara de medo Tá bom, tá bom, tá bom Tchau.